Olá, tudo bem? Veja como o nosso próximo Universo Ciência tem muita pesquisa bacana para a gente conferir. Um estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe apresenta índices de contaminação da Covid-19 no primeiro semestre de 2020. O trabalho pode ajudar nas ações de enfrentamento do vírus. E conheça ainda um projeto de pesquisa do Instituto Federal da Bahia que usa a criatividade e a diversão para a conscientização ambiental. Estas e outras pesquisas você confere no nosso próximo Universo Ciência. Até lá!